Eu ia começar meu bom dia pra vocês daquele jeito alegre, feliz, como todas as manhãs que eu apareço aqui pra dar bom dia pra vocês, mas eu sinto que vocês estão precisando de alguma coisa e eu vou cantar algo que vocês precisam nesse momento. Piro! Oi, meus amores da minha vida! Primeiramente, eu queria pedir desculpa pra vocês, tá tendo muito barulho aqui de carro, de construção aqui perto de casa e eu vim aqui pro banheiro, que eu acho que é o lugar mais sossegado pra falar com vocês. Vim falar hoje sobre o meu último lançamento de jasmin e build e água de chuca termal, que você pode passar no seu cabelo, que vai melhorar a hidratação, tirar a casta, todo seco, todo grude e também pra pele, que ele ajuda na produção de colágeno, é isso mesmo, gente. E agora a gente colocou nossa nova atualização de jasmin e build e água de chuca, um principal... A gente colocou o mesmo produto, o mesmo princípio ativo que tem nos vinhos, não sei se vocês... A gente colocou o mesmo princípio ativo, a mesma ideia dos vinhos, não sei se vocês sabem, mas o vinho, conforme vai passando o tempo, vai passando os anos, ele vai ficando mais gostoso ainda. Então essa é uma coisa que a gente pega a nossa mesma ideia e coloca o nosso produto maravilhoso. Eu não sei se vocês sabem, quem produz todos o nosso estoque de água de chuca sou eu mesma, então vem aqui dentro de mim, olha que especial isso pra vocês, né? Então, dentro aqui tem tipo assim, comida que eu comi há três anos atrás, tem milho, lasanha, rabo de boi, feijoada, sabe? E já pensou você comprar um produtinho e vir, sei lá, um milho de dentro de mim? Nossa, gente, que poesia mais linda! E outra coisa, esse perfil também serve como óleo essencial, você vai botar um pouquinho na mão, ó... Vai botar um pouquinho na sua mão e estragar, ó... Você acha que acabou os benefícios de água de chuca, jasmin e beauty? Não, acabou. Também funciona como difusor, você vai colocar algumas gotinhas dentro do seu difusor e a sua casa todinha vai ficar cheirando... Gente, vocês ficam pedindo pra eu gravar, eles gravam mais, gravam mais, gente, mas a minha rotina não tem nada de mais. Ó, tô descendo agora com a minha amiga pra deixar o lixo lá embaixo. É isso que vocês querem, eu sou apenas uma blogueira olhando de casa. Ai, que feio desse lixo. Olha aí, eu deixando lixo. Que empolgante. Aquele carro tá com a chave do lado de fora? Para com essas coisas, menino, não faça essas coisas, não. Bora, bora, bora. A chave do carro é real? Eu acho que é um sinal pra gente pegar, menino. Meu Deus! Vamos pegar. Pegou o carro, alei. Tava lá, eu peguei a minha testada. Eu vi com a chave, eu acho que era um sinal divino, amiga. Sabe por que tu tá habilitada agora? Amiga, mas será que tá errado a gente fazer isso? Ah, é. E eu sou cúmplice. Clumplice. Eu sou menor de idade, que vai ser preso é tu. Vamos! Passe logo! Avise! Cara, não dá seta. Não dá seta pra entrar onde? Aqui não tem onde entrar. Caraboco! Não me estresse, não. Gente, deixa eu passar aqui, pelo amor de Deus! Ai, não. Construção, você não tem preferência, não. Cuidado aí. Sacanagem, viu isso? Olha, o vidro tá embaçando, então você vai ter que... Ou ligar a condição... Olha o povo buzinando. Calma, meu irmão! Tô querendo entrar! Vai, vai que dá. Agora sim, vai. Cara, meu Deus, a gente pega um carro! Pelo amor de Deus! Ai, meu Deus! Você... Ai, misericórdia! Ai! Ai! Ai, meu... Ai, Senhor! Tu fica de orçada por isso, tá vindo? Ó. Ai, Senhor! Ó, a gata tá pegando um carro ali, gente. Ó como ela fica. Caramba, meu irmão está... Deixar bem aqui no meio da rua. Tu tá errada! Vamos dar carona pras pessoas? Não. Ó, você mantém na mão da direita que você vai entrar ali, tá certo? Eu achei realmente um absurdo não ter uma faixa exclusiva pra gostosos. Você achou que tirando carta ia ter uma faixa exclusiva pra... Eu achei que eu teria pelo menos um carro e não tenho. Você vai entrar nessa próxima direita. Direita é... É aqui, ó. É a mão que eu mostrei. Ah, pelo amor de Deus. É a mão da Siri, liga. Lembrei. Eu tô com... Ih, tem quem tá ligando. Ó, o povo cobrando. De liga. Olha aí a polícia aí do lado. É a ambulância? Meu Deus, eu fiquei nervosa. Chega a bosta de alô. Ai, gente. Ai, tem um carro! Não, você não tem. Você pegou de alguém. Quem tá andando nele? Enquanto eu estiver dentro desse carro, ele é meu. E se o dono não vier, eu saio correndo com o carro. É, é, é! Eu sei dirigir! Gostoso! Tá, vem, Mariana. A gente vai morar aqui nesse semáforo. Tu ficou ali 10 horas no outro pra passar. É verdade, né? Mas agora que a culpa é... Não, mas a culpa não foi nada. Não, não foi. Se eles não deram preferência pra gatinha aqui, se o semáforo é devagar, posso fazer nada? Ah, pera. Vai, você entra essa próxima aqui, a direita, onde a moto entrou, né? Ai, gente, eu tô no carro! E já tá dirigindo, nem é meme. Gente, não é croma aqui não, tá, gente? E nem aquele meme lá de sendo levado pelo guicho. Já viu? Tu fala aí pra onde a gente tá indo. Vai direto. Vai direto. É pra pegar aquela... Não vou te dizer onde virar. São multifunções, eu. Vamos aproveitar. Vamos fazer a feira no supermercado, né? Bora? Bora. Ai, meu Deus. Só vai. Bora, né, amor? Fura o semáforo aí. Tem problema não. Vai, fura. Eu espero. Esse povo fica obedecendo o semáforo. Gente, eu estou dirigindo no meu carro. Não é teu. Caraca, que amiga é essa? Desde a hora que eu entrei nesse carro, que eu encontrei essa relíquia, tava lá com a chave, um sinal divino, eu peguei ele. Não era sinal divino. Tu sempre coloca no banco. Desce do carro, então você tá achando ruim, né? Meu Deus, que coisa... Se eu descer do carro, tu não consegue voltar pra casa. É, querida. Quem tem boca vai arrumar. Não, é pra virar aqui. É pra eu sair direto. Desculpa, moça.